E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês no canal. Olha o bicho aí, o Homem-Aranha vai sair pra brincar. Estou fora! O Duende Verde vai sair, mano. O Duende Verde do filme Spider-Man No Way Home. É praticamente o mesmo boneco que eu fiz o review esses dias da Toys Era. Mesma escala. Está extremamente semelhante visualmente falando, até porque não tinha muito pra onde eles irem. A Toys Era fez um trabalho excelente no visual do Duende. Então a Hot Toys está bem parecida ali. O negócio é a questão da qualidade do material. A gente talvez tenha uma qualidade superior no da Hot Toys. As articulações me parecem ser muito semelhantes também. A da Toys Era, ele mexe ali os braços até bem, as pernas tem um pouco de limitação. Esse Duende vai ter duas versões sendo vendidas. Uma versão só dele, assim como a Toys Era. E uma versão com o planador, que é a versão exclusiva. O planador tem diferenças grandes em relação à da Toys Era. Aí a Hot Toys ficou bem acima. Ele parece um pouquinho maior, acho que uns dois centímetros maior. Ele tem uma amplitude de movimento das asas maior. E ele tem essa parte verde no meio, que também se desloca para baixo. E acende, tem luzes aí. Então isso torna o planador com certeza mais atrativo. Ele vai vir com três bombas, seis mãos e uma base simples. Eu espero que essa base simples suporte o peso dele em cima do planador. E o item mais importante aí, mais pedido pela galera, é a Red Sculpt do Willian Defoe, Norman Osborn. Cara, eles não mostraram, não revelaram a Red Sculpt para a gente. A gente tem duas imagens aparecendo nele, embaçada. Acredito eu que não esteja pronta e aprovada ainda. Por isso que eles estão mostrando ela meio embaçada. Mas vai ter a Red Sculpt ser importante para a galera. Parece que ele está com um sorriso doidão dele. Aquele sorriso doidão do Willian Defoe. Não está sério. Isso é legal também. Então esse vai ser o grande atrativo dessa peça. E também tem uma fotinha aí com o Dr. Octopus. Dá para ver já um pedacinho do rosto dele aí. Eles devem estar anunciando essa semana o Dr. Octopus. Pode ter certeza. E quem sabe em breve, Toby e Andrew 2.0. A galera está pedindo esse negócio. Se eu vou vender o meu da Toysera para fazer o review desse. Vamos ver, cara. Essa peça só vai ser lançada no final de 2023. Aí você acrescenta. Isso é lote lá deles. Exclusivo deles. Depois o lote comercial deve sair mais uns três meses adiante. Começo de 2024. Você acrescenta mais um mês para chegar no Brasil. Então assim, cara. Isso é peça para fevereiro, março de 2024. São dois anos e cacetada para frente aí. Então, enfim. Tem muita água para rolar até lá. Eu não preciso de pressa para sair vendendo o meu. Eu vou aproveitar ele esses dois anos. Na hora que chegar esse aí. Compara os dois. Se ele realmente for superior. Venda e está de boa. Beleza? Mas eu quero sim esse duende aí. Enfim. Para você que quer fazer a pre-order desse duende. Eu vou deixar o link aí da Toys Wonderland aí embaixo. Tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não é inscrito ainda? Se inscreve aí, mano. Falou. Um abraço. Fui. Fui.